Voltamos! Voltamos! Nossa, meu olho deu um tique negro É só quando ele fica tipo Sim Estranço Tô quase acabando aqui Senta só Eu tô olhando pra uma revista aqui Playboy 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 Pronto! Eu vou morrer, vou perder todas as fadas A gente vai ter que pegar mais espada e voltar aqui Ah, não se atreva É adolescente, isso aqui é o quê? Vai, entra, Dioguinho Vai com fé, menino Ó, pessoal, eu vou trocar a espada Só pra examinar primeiro o inimigo Eu não consigo usar o escudo Tá vendo? Eu não vou te falar, Dioguinho Você não vai usar o escudo aí Então pode usar a espada que tira mais dano Mas você não vai ficar me atacando? Não adianta Sério? Sério? Jesus Você vai saber o porquê É, não adianta o escudo Assim que você entrar na sala do chefe E lembre-se das dicas que eu te dei Reflexo E mira, por favor Por favor, mira Mas tem que ser com a flecha, já mesmo Acho que é sim Vai, vai, vai menino, vai Hum hum, vai Hum hum Aí, viu Isso que é automático Ah 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 Ixi Esse é aquele bicho que atacou o shake Lembra? Na Na cidade de Kakariko Hum, olha só Hum Essas mãos Aí É o Donkey Kong Ae Chegamos no jogo do Donkey Kong Tocando os bongo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Que coisa bonita isso É o bongo bongo É a besta da Fantasma da sombra Ele desapareceu Ai meu Deus Deixa eu me preparar psicologicamente Já adianta ir preparado É, eu vou ter que ficar usando o A Luco pra ver Agora não Já vou te dizer Porque Não to afim de voltar ainda Você lembra o que eu falei Você lembra o que eu falei Você lembra o que eu falei O que? Vai! O que? Ai meu Deus Eita, deu um socão na sua cara Ai meu Deus E agora, Júlio Ai, flexo, Júlio É, não Ai 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 Eu acho que a outra mão saiu Você lembra Vai 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 Ai 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 tu Josi ta desesperada A rsfada Primeira fada Só falta uma fada É serio? Sim Você ja gastou uma Júlio Cê falo, tu imortal E ai sem gastou uma fada Ihi. Ai antes que a outra volte Vai 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 vaiW Vai bate 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 bate, bate com espada Espada, 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 espada Errou. E troca de... é, você já troca as palestras. É isso. É isso, Jugu, o chefe é isso. Eu tenho que acertar as duas mãos pra ele aparecer. É, você tem que atingir o olho dele. É isso, chefe. Por favor, meu amor. É bom homem? Não, por favor. Peraí, mas se eu não estiver com o binóculo, ele não... Não, não dá pra ver. Quando ele aparecer. Não dá? Não. Você tem que olhar pra ele com o binóculo e atingir o olho dele. Tá. Por favor, você não é obrigado a fazer isso. Não é binóculo, né? É tipo... É uma lupa. Ele tá desesperado, meu Deus. Eu tô. Tá apertando com a cor de botão aí. Não é com a espada, Jugu. Não adianta a espada. Ai, peraí. Ai! Tá, peraí. Só uma coisinha. Ajusta. Eu acho uma bocinha. Nem no chefe é útil esse bagulho. Para de... Para de ser desesperado, Jugu. Você tá gastando todas as flechas, Jugu. Ai, meu Deus. Você fica apertando loucamente e você gasta umas três flechas em uma vez. Só uma vez, Jugu. Só uma flecha já paralisa o negócio. Nem aranha. Vai. Esse eu não perdoa porque não é aranha. Vai, menino. Agora o outro senhor. Ae. Ae, usa a lente. Pera. Pera, leite. Pera, pera. Paciência. Não, minha paciência. Eu tô... Minha paciência, ó. Cadê o lixo? Cadê o lixo? Cadê o lixo? Cadê o lixo? Sim, mas... Esqueceu o que você conseguiu fazer da outra vez? É, eu nunca lembro o que ele faz dos inimigos. Ué, não é só ir lá com a espada que você está aí? Ah, não. Entendava. Eu falei agora, Jugu. Você fez uma coisa antes. Eu falei agora, Jugu. Meu Deus. Eu tenho que atacar uma flecha? Sei lá. Ai, merda. Será que eu já falei isso? Ah, eu tô a te esperar porque eu tô com muito medo de precisar voltar e precisar passar por ali. Por favor, você tem mais uma fada. Eu acho que você não vai precisar passar pelas areias, tem um ataque. Por favor, você tem mais uma fada. Você vai precisar passar pelos esqueletos. Isso é verdade. Ah, essa chave você vai poder usar o ataque com A. A gente vai ficar pulando assim. Você acha que eu vou lembrar na hora, filho? Ele não vai lembrar. Deixa... Muita informação. Não cabe na cabeça dele. Pode retirar. Ah, deixa. Imagina, não vai faltar. Ai, cara. Vai, vai, vai. Mira nele. Por favor. Não acertei não, né? Não. Não. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Essa coisa tira vida. Essa piscininha tira vida. Gente, isso é pra te acabar. Ah. Por isso que a gente tá falando pra não ser desesperado, Joguinho. Ele dropa a flecha, viu? Ele dropa a flecha. Pega a flecha. E atingiu. Vai. Agora, agora a espada. Bate nele. Espada, espada. Bate nele. Espada, espada. Calma, calma. Não acredito que eu não acertei ele. Se não acertou, ele tava muito longe. Mas é só fazer isso. Ai, cara. Ai, cara. Agora você aprendeu, não aprendeu, Joguinho? Mais um. Pronto, vai. Se morrer, azar o seu. Você tem uma mania de fugir dos inimigos. Ai, cara. Morreu. E não sei como você acertou essa mão aí. Ela acertou na hora que ela pegou. Essa é a sua última chance, Joguinho. Eu não sei como ele tomou o dano disso nessa mão. Sai daí. E aí, Joguinho, vai ficar parado aí. Calma, eu tô nervoso e você me irrita quando eu fico falando. Eu vou te pegar, vou te pegar. Ai, eu tô errando agora na hora de apertar. Eu tô desesperado. Eu não preciso pra eu desesperar. Eu fico. Quando ele soca, não dá pra acertar a flecha. Tem que ser desesperado aí. E tira, tira a mira. Tira a mira. Tira. Deixa... Deixa ele mais. Ai! Não vou avançar. Eu já ia gritar agora. Tudo bem. Vai, vai. Prepara ele. Errou. Você errou a flecha. Paca, paca. Ai, que galo. Ai, 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 ai. Para de apertar o botão de mexer no controle. Porque você vai... Apareceu uma mensagenzinha aqui na tela do controle. Eita, eita. Overkill. É, joguinho. Eu vou aqui ficar dormindo um pouquinho. A gente vai pegar as coisas. É, eu vou dormir um pouquinho. Vai ser tenso. Vai ser tenso. A gente já volta. Eu vou matar o Dioguinho rapidinho aqui. Eu vou jogar ele pela janela rapidinho e a gente já volta. Voltamos. Voltamos. Pega aí. Divirta-se. Por favor, Dioguinho. Não faça te matar. Agora ele tem três bonitinhos para salvar a vida dele. Ele tem... Vai, filho. Por que ele está acertando? Deixa eu ver essa conversa aqui. Ela está te atrapalhando muito. Todo calculado. Botei a bota para atrapalhar o rio. Que isso? Porque eu trabalho para Gandalf. O chileno. Ah, tá. Que? Tá trocado. Por isso. Porque eu estava aí nua. É porque a... Eu deixei para ficar mais fácil. Tipo, você colocando debaixo. E que é mais fácil mesmo. Vamos ver. Agora, prepara ele. Olho. Está mirando ali. Espada. Vai, 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 vai. Ae, deu bastante dano. Isso. É isso que você tem que fazer. Pronto, joguinho. Era... Foi difícil. Nada, nada. Ah, não dá. Vai ficar soco no... Assim dá. Ai, tá. Tá, tá. Vire a média. Tem que ir para obter ajuda. Não fique desesperado. Não fique desesperado, por favor. Nenhum chefe fique desesperado. Tá. Eu já vou deixar esse negócio ligado. Porque... É melhor. É, deixa melhor. Tá ligado? Espada. Vai, vai. Espada. Nunca me satisfez tanto ver uma chefe apanhando. Olê. Olê. Ah, nossa. O chefe tira muita vida. Meu Deus do céu. Ele tira. E como você não morreu? Ah, não sei. Ok. Não vou reclamar. Bora, prepara. Eu acho que ele vai morrer agora. Aeee! Viu, Dioguinho? Viu, Dioguinho? Aí, ó. Vocês podem achar... Vocês podem achar que é besteira. Mas, tipo... Só por saber que se eu morresse e não ia voltar pra aranha... Aranha? Olha como eu mato fácil. É... Não vou matar alguém. É só pra você ver o desespero, gente. Adiantou. Mas eu falei. Você não quis acreditar. É, só fica, tipo, lá. Ai, meu Deus. Tem aranha. Tem aranha. Mano, tipo... Só porque eu tenho uma aranha. Me preocupa demais. Só porque eu vi que, tipo, Natália, você não pega aranha... Pronto, você matou. Pelo amor de Deus. Pega a droga do coração. Pega a porcaria do coração de uma vez. Ele tá muito... Lógico, mano. Pega essa porcaria de uma vez e enfia no meio do seu... Tá bom. Do seu peito, né? Porque o coração ficava... Gente, mas eu já matei bem mais fácil. Ah, por isso que eu que tenho vontade de matar o Dioguinho. Você viu como ele mata fácil da primeira vez só pra irritar a gente? Meu Deus do céu. Agora, será que é só o medo da aranha? Ou será que eu faço isso propositalmente? Se for propositalmente, alguém vai morrer. Ah, se for proposital, Dioguinho. Vamos acertecer aquela mulher pituda. Já falou. Achei que falou que era. É. Ah, eu não vi. Falou. Falou que era eu. Eu mesma. Impa. Uma voz da Undyne. Porque eu não falo há 50 episódios. Ela tem uma roupa de que vai andar de bicicleta. Sim. O garoto com a ocarina da Zelda. A nobre ocarina. Como esperado você veio. Olha os moques. Eu sou o Impa. Uma das chicas. Eu sou a cuidadora da Zelda. E também é sacerdote que guarda o tempo das sombras. Por que você está se apresentando? A gente já se viu antes. Você esqueceu. Você lembra dela? Ela tem memórias de Dioguinho. Nós chicas trabalhamos. Servimos a realeza de Raul por gerações e gerações como atendemos nós. Nós. Naquele dia sete anos atrás. O Arby atacou. E o castelo de Hairani. O Arby? Foi... Só pra falar que a gente não tem nada contra o Arby, tá? Só pra deixar o Arby assim. O alvo de Genondorf era uma das chaves para o plano sagrado. E ele mora no deserto. O tesouro escondido da família real. Alcarina do Tempo. Será que o deserto é o próximo lugar? Meu dever é tirar Zelda do alcance de Genondorf. Ela tem as pernas mais musculosas que eu vi. Na última vez que te vi, quando escapamos do castelo, você era apenas um garotinho pequenininho. Que eu adoraria abraçar. Olha pra você. Olha pra você agora. Com essa espada. É um menino tão gostoso. Agora eu vejo que você virou um herói bom. Vem cá. Vem cá, gatinho. Você é na pão aí. Não tem por que se preocupar. A princesa está salva agora. Eu acho que todos os sacerdotes querem... Ela está salva? Ela está salva. Eu acho que todos os sacerdotes querem pegar. Eu penso uma coisa. Como que você sabe? Não. Não. Eu sei. Mas eu sei que a princesa queria ir. Em breve você vai encontrar a princesa Zelda. Frente a frente. Ela vai explicar tudo. Ah. Mas eu pensei que ela estava correndo perigo. Isso é quando nós, os seis sábios, selaremos o rei do mal e retornaremos a paz à Hyrule. Você tem um lábio meio grande, velho. Eu tenho que ficar aqui. Ficada de abelha. Você vai atrás da Zelda e proteja ela. Em minha... E agora... Eu dou o meu poder. Que vai te ajudar. Neste medalhão! Não vai ajudar porcaria nenhuma. Ai, esse... Ai, meu olho! É a bússola! Enquanto isso os outros sacerdotes estão, tipo, tomando um chazinho assim. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Olha... É uma bússola. É a bússola... Ai, meu Deus! Vírus! Vírus! Acho que é do seu jogo. É o meu. Ixi, é o vírus! Ixi, é o vírus! Ixi, é o vírus! Ixi, é que o pornô eu esqueci. Por favor, tome conta da princesa. Eu não tô tomando conta de ninguém, não. Não, porque a gente nem viu ela. Será que a gente não viu ela? Aaaaaaay! Você resolveu. Como é que ficou o tempo desse episódio? Porque eu não sei. Já tá na hora. Eu só vou saber no dia que eu for editar. Não, não sei. A gente ficou bastante tempo. Se quiser... Vamos fazer o quê agora? Tá, mas já acaba já. Não, não. Basta fazer uma coisinha antes. Eu não sei o que você quer fazer. Vai quantas áreas você tem, joguinho. Eu acho que você tem 39. Eu acho que é 39. Ah, volta pra Kakariko. E salva, aliás. Kakariko! Sabe por quê? É, salva, por favor. Vai que trava. Salva! Calma você. Vai que trava. Esqueci que ela tá salva. Parabéns! Só vou aprender. Aprendeu não, você esqueceu. Ah! Sobe em cima. Pega o hookshot. Você tá abrindo uma caixa ali? Você lembra que as caixas conseguem grudar no hookshot? Ai, meu Deus. Sério? No longshot. Mata ele. Venha! Lute que nem homem! Poxa, vai lá, vai lá. Ajuda se eu só olhar pra ele, né? Meu Deus. Meu Deus. Lute que nem homem. Você tava botando o botão errado. Ah, tenta alcançar lá com o longshot. Tá. Eu acho que você vai ter que subir nos túmulos. Ah, tá. Talvez dê. Não. Pela frente. Agora dá. Lá tem uma coisa muito bonita. Olha que bonitinho! Falta um, gente! Falta um, gente! Vai, vai! Vai, menino! Não testa minha paciência hoje, Jaggi! Não testa! Ah, já foi tudo. É, já, já. Eu usei, hein? Ó! Teu rotorrei tudo, já. Ó, fora o chefe, o resto é que foi tranquilo. Teve um momento tenso das aranhas, mas que... Ah, se você caiu vinte vezes no buraco? É. Aí dá pra acertar. Tem uma coisa bonitinha aí. Uma aranha. Vai! Olê! Quebra só a caixa. É aranha. Você lembra como quebra a caixa? Não, né? Aê! É um pedaço de coração! Falta três. Vamos pegar mais um agora. Eita... Aonde? Volta pra cá, Carico. Aqui! No meu coração. Na verdade tem um que você pode pegar agora, mas eu tô sem saco de ver você fazer isso. O que? Da... Corrida do Dump. Ah. Você pode correr com o coveiro de novo. Se você for rápido, você ganha um pedaço de coração. Ah, deixa pra um dia, né? Não sei. Aí, ó. Tá vendo aquela... Aquela portinha ali? Olha, tá tanto em paz agora, hein, Carico. Mesmo! Que bonito! Qual? A portinha ali? Da frente? Não. Da esquerda. Não é uma porta. É um buraco ali. Tá vendo aquele buraco ali, ó? Na parede. Você vai invadir a casa dessa pessoa. Que buraco, gente? Ali? Joguei. Não. O teste ia passar sem isso. Joguei. Meu teste. Olha pra gente. A gente tá tipo... O que que esse cara tá fazendo? Ali, ó. Olha ali o buraco. Bendito buraco. Tá vendo? Como eu vou ali? Como você vai? Como eu vou tirar isso aqui? Será que dá pra cair de algum lugar? Não dá. Ué. 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 Dois mil pra cima dessa escala? Não. Ué. Você vem aqui. Você lembra? Você fez uma vez, tipo... Usando a long shot? Ou não? O que te falo? Tô sem paciência. Sobe num dos telhados. Você tá sem paciência. Até que foi tranquilo. Opa! É que vocês não tão vendo a gente... Escolhe esse azul aí. Que a gente foi buscar as fadas lá. Ah, para. Você só tá bravo porque aí depois eu matei mega fácil. É por isso mesmo. Tipo, por isso mesmo. Para. Olha bem ao seu redor. Procura algo da hora. Você vai achar algo da hora. Vamos fazer o minigame das flechas de aqui? Olha pra... Pra esquerda. Pra direita. Tem uma pessoa lá em cima da torre. Ali. Tá vendo uma coisinha? Ali. Não lembro disso. Será que você não consegue mirá-la? Mais para baixo. Mirar. Não. Não fala mirar. Atenção em mirar. Um pouquinho mais para baixo. Aqui. Um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais para baixo. Acho que é essa então. Ceb. Atenção em mirar. Atenção em mirar. Olha nem lembro o que tem. Sabi. Ah tá. É só uma madena. Se não existe sim, você nunca quer conseguir tirar. Olha. Tem uma galinha. O que? Ai, vem totó. Vem totó. Ai. Eu não quero bater nela. Opa. É. Eu acho que quero bater nela. Eu acho que não é assim, né? Espada. Ah. Você confunde muito o Baila. Agora você tem que tentar voar pra cima daquele lugar. É pra aquela direção ali. É pra onde? Pra lá. Pra esquerda. Noroeste. Aí vai vai vai. Só seguir em frente. Isso, isso, isso. Cai aí. Esse aqui é caído. E é só recompensa. Ó a vaquinha. E um pedaço de coração. Falta dois. Que bonitinha, vaquinha. Pega, toca a música da vaca. Faz um negócio, Juguinho. Bate na vaca. Ah não, você tá com as três. Ele não faz nada. Se você toca a música da Epona, ela te dá leite. Sim, porque a gente foi lá buscar, mas aí eu não usei. Aí você lembra, né? Sabe? Lembra dos controles que é bom, né? Então, no próximo episódio a gente faz alguma coisa extra. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, carinha. Tchau, tchau.